Música Bom galera, continuando com o Munch, estamos aqui nessa noite maravilhosa no Iate Clube. Toda semana eu estou aqui presente, trazendo o que está rolando de bom. Abrindo a festa do Ave Nevine Paradise, meu amigo Sapão, MC Sapão, ele que bombou. Como é que é poder animar de forma tão brilhante e com muita inteligência, deixando essa galerinha linda, toda feliz? Eu acho que fica fácil quando a galera está disposta a curtir, a ser feliz, a interagir. Aí eu faço o meu papel ali na humildade, com a direção de Deus sempre. E como você me conhece há muito tempo, o povo aqui do Ceará, a Fortaleza, Eu não tenho nem palavras para expressar a emoção, a satisfação e a gratidão que eu tenho com esse povo daqui. Não só as minas, que são lindas, as princesas, mas os caras também me tratam com muito respeito. E eu só tenho a agradecer, né mano? É um must. É um must. Agora eu quero saber um pouquinho mais da história do Sapão. Porque eu participei um pouquinho do início da tua trajetória e tenho visto o teu crescimento. E tenho visto que você, nesse novo momento da tua trajetória musical e da tua trajetória de vida, você veio de forma brilhante. Primeiro com uma fé em Deus maravilhosa que... Sem ele não somos nada. Sem ele nós não somos nada. Agora, o que é bacana é que você tem feito um trabalho digno, incrível. E que eu queria que você falasse um pouquinho para a galera desse projeto que você tem encabeçado e levado para frente. É, o projeto, na verdade, ele não é um projeto a longo prazo. É um projeto diário, acompanhando os acontecimentos, sempre estar antenado no que está rolando. Porque, como tu sabe, a gente não é mais aquele garotinho, não é mais aquele adolescente. Eu já sou um dos dinossauros do funk e estou aí sempre nas paradas de sucesso, nos tops de linha. E eu acho que esse sucesso se dá por isso. Primeiro, a oportunidade que Deus me dá de perdurar esses anos aí, tantos anos que eu já venho aí nessa estrada. E essa coisa de estar antenado, de estar interagindo. Eu estou sempre pesquisando, estou sempre estudando. Eu estou sempre vendo o que está rolando. Eu estou sempre aí, como é que eu posso dizer para você, assim, uma palavra que eu posso dizer. Acho que a palavra é essa, tem que estar antenado. E buscando o que há de melhor para a galera curtir. Para a galera curtir, porque, assim, o sucesso não é meu. O sucesso é o povo, a voz do povo é a voz de Deus, né, mano? Bacana demais. Agora me fala, os projetos para frente, CD, DVD, o que está rolando. Acabei de lançar agora a minha música nova, Perder a Linha. Você pode conferir o clipe lá com a galera do Fit Dance, no meu canal do YouTube Sapão Original TV e no canal do Fit Dance TV também lá no YouTube. Hoje é o dia para você perder a linha. Hoje é o dia para você perder a linha. Hoje é o dia para você perder a linha. Quando eu mandar, bota o dedo para cima. Quando eu mandar, rebola para mim, menina. Chegou a hora, agora entra no clima. Hoje é o dia para você perder a linha. Vem cá, toma logo o copo para você brilhar. Vai lá, gosta tudo que você sabe dançar. Ela tem o comando, ela quer se libertar. Mas ela só obedece. Ela tá louca. Beijo na boca. Descendo até o chão. Dançando por irmãos. Mas ela só obedece. Hoje é o dia para você perder a linha. Hoje é o dia para você perder a linha. Hoje é o dia para você perder a linha. E 2018 promete, tá? A gente que eu digo, a minha equipe, essa galera maravilhosa. Mostra ali o cara. Isso aqui é meu parceiro, meu fiel escudeiro, o Balbino. Aquele é o guitarrista Minhoca. Esse daqui é o contrabaixo da Vi. A galera tá aí perdida já, né? Porque esse lugar aqui é um paraíso. É paradise. I've loved in paradise. E assim, 2018 promete. Vai ter muita coisa boa. Aguardem. Vocês não perdem por esperar. Manda um Instagram para a galera. É isso aí. Meu Instagram é sapãooriginal, com dois os. Sapão original. Tudo. Facebook, Instagram, Twitter, sapão original. E quem me seguir, eu agradeço e sigo de volta. Tamo junto. Mostra. Fera. Raida. Valeu. Esse cara aqui, eu vou te falar, eu tenho um carinho muito grande. Obrigado. Ele me viu. Eu vou usar um termo bem podre. Quando eu tava catando latinha. Eu vim aqui no iate, só eu e DJ, pra passar quase cinco dias em Fortaleza, catando tudo. Fazendo rádio, fazendo TV, fazendo show de favela e o Raida comigo. Foi lá no teu hotel. Foi lá. Ele foi lá me resgatar. Tu viu que hora que eu cheguei? Sete horas da manhã foi meu último show. Então, eu só tenho que te agradecer. Bacana demais. Eu fico muito feliz. Não é porque tá na câmera, não. É mentira? É verdade. É real. É real. É real. Sabe quanto tempo tem isso? Bota aí dez anos. Oito, dez anos. É verdade. Então, obrigado, gente. Programa Must, meu parceiro. Rá! 21 anos de história. Raida. Valeu. Bacana demais pra vocês que estão em casa curtindo o Must. E a Daniela Nunes chegando aí pra bombar no Must pra vocês. Daniela, beijão querido. Linda. Bom, pra vocês que estão aí, vamos curtir um pouquinho da história dessa fera. E voltamos já com mais pra vocês. A Daniela Nunes Tchau! 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 Maravilhoso, tô amando. Maravilhoso, tá gostando do sapão? Demais, demais, adoro o funk. Tá preparada pro Avne Vini? Preparadíssima, mais que isso. E você, como é que tá? Pra você, hoje aqui no Yacht, o Avne Vini Paradise? Tô curtindo muito, tô super ansiosa, quero que ele entre logo. Boa noite, primeiro queria agradecer a você, Valney, toda a equipe do Munch, que sempre tá prestigiando nossos eventos. Sempre um prazer recebê-los. Estamos fazendo hoje aqui no Yacht Club o projeto Avne Vini Paradise, que é um projeto novo da banda. Nós vamos estar fazendo em várias capitais do Brasil ao longo dos próximos meses, começando aqui em Fortaleza. do Yacht Club, que é um clube que eu cresci aqui a vida inteira. Minha família anda aqui há anos, meu avô foi diretor do clube durante 25 anos. Então é muito bacana, o Uniu Yacht é agradável. Adoro esse clube, adoro o Avne, e é muito bacana. Próximos eventos que temos aí, o Baile da Santinha, no Marina Park, dia 18 de novembro. Queria convidar todos os telespectadores pra nos prestigiar lá. Vai ser muito bacana esse evento. Estaremos fazendo o Réveillon lá no Golfo de Vila, no Porto das Dunas, com Filipão, Tiaguinho, Luan Santana e McSweat. Então tem house, tem samba, tem forró, tem todos os ritmos lá na praia. Tem Réveillon! E tem Réveillon na paradisíaca do Porto das Dunas, então vai ser muito bacana. Então estaremos fazendo um projeto aí em janeiro, todos os sábados, que é o bloquinho. Vai ser o bloquinho no Bosque, lá no Marina Park. Tá bombado! Em breve estaremos aí lançando e mostrando pra vocês o que há de melhor. Automaticamente, quando é esputa, quer embasar, ela fica marona. Automaticamente, quando é esputa, já ganha o azar. Por favor, não zela o joelho. Bota a mão no joelho. E tá tremendo. Que burrou? Que burrou? Ei! É bandido 3D. É isso aí galera, aqui é o Emerson Sapão. Pra quem tá sintonizado aqui no programa Must, tô fechado com meu parceiro Raidar. Ó, fica ligado na minha nova música, novo clipe, participação mais do que especial com a galera do Fit Dance. Hoje é o dia pra você perder a linha. Hoje é o dia pra você perder a linha. Como deveack de vir pra você perder a linha. Hoje é o dia pra você perder a linha. Vem cá, toma logo o copo pra você brilhar Vai lá, gosta tudo que você sabe dançar Ela quer o comando, ela quer se libertar Mas ela só obedece Ela tá louca, beijo na boca Descendo até o chão, dançando pros irmãos Mas ela só obedece Hoje é o dia pra você perder a linha Quando eu mandar, bota o dedo pra cima Clima, 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 clima Chegou a hora, agora entra no clima Clima, 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 clima Hoje é o dia pra você perder a linha Hoje é o dia pra você perder a linha Hoje é o dia pra você perder a linha Hoje é o dia pra você perder a linha Hoje é o dia pra você perder a linha Hoje é o dia pra você perder a linha